Música 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 Amém. 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 ... 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 Vocês foram apresentadas às vezes vindo e comando para vocês. E agora vocês viram lá? Você viu então, o que você fez fez? Eu vi. Bom, eu já vi isso, umwww. Eu já vi, porque o senhor viu que era um homem hoje. Nós comemos o quê? Eu já vi, porque é assim que não tinha feito, mas eu também tinha feito Jesus. Eu já vi muito bem. É que meu tempo todo era certo. Você era muito diferente de me dizer, eu já tinha feito isso agora. Para se tornar isso em um tempo, então eu vou te desligar, porque eu vou te dar um bom lento para todos que eu quero agradecer a Deus e não me permitem dizer que eu fiel, mas eu comprei, eu vou te dar um bom Eu já estou eu, eu tenho um bom lento, eu vou te dar uma boa Eu vou te dar um bom lento de kingdom of God, que é o meu clima, eu vou te dar um bom lento Ness деле, não sabe. Não, see e tal coisa, mas eu posso dizer como alguma coisa mesmo ele está falando. nossos amigos jamais fizeram. vamos a fazer um barу, aqui você pode enviar, vamos fazer um barinho everyday, nós agora temos que ser dela comigo. não,dle já estão falando comigo ainda? lendo diz você sabe que você quer ter al fatidado. porque você quer's comer aqui de mim, Não, 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 não. see our friends to нормально best well I'm not going to and I'm not you I'm going to talk to you but just as usual sonicas Sim, sim. Sim, eu estou com o seu irmão. Eu estou com o meu irmão. Sim, eu estou com a minha mãe. Eu estou com a minha mãe. Eu estou com quem é um irmão chê, mas eu tenho com quem é o irmão. Eu vou com ela para mim, mas eu vou para você para o seu irmão e vou fazer isso aqui com a minha mãe. Sim, sim. Eu sou o irmão, meu irmão, meu irmão, meu irmão, Não, 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 não. Eu estou comendo você também a música que eu chamo de Miroguita de Miroguita porque eu estou comendo. Amém. 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 A habían sido un hile que Dropa, Quando a gente me ligou ao final A gente me ligou ao final A gente me ligou a aqui Porém, eles se conf o trabalho A gente me ligou A gente me ligou A gente me ligou Nós sempre estamos E eu acho que elekgou A gente tem que entregar E nós não temos que nos encontre Então, a igreja de mongor não se torna a igreja, mas não se torna do Evangelho. A igreja de mongor não, mas não se torna a igreja. Amém que o homem pode querer escolher a igreja. É uma igreja de mongor não vai andar com a igreja, mas não vai ser assim. 名is do Mojão Kerrem na Te 고�ar. É isso aí, mais uma polícia tem que eu acho. A gente tem que aprender um com o que você faz. A gente tem que aprender um com o que você acha, o que você acha... O que você acha que você acha que há um jeito não é um jeito, o que você acha que você acha que há um nome. foi um vídeo que ela sempre ganha como um grupo de minhas empresas, sou uma grande grande coisa. Um grupo de minhas empresas, em que a gente tenha encontrado o grupo orgânico de minhas pessoas, um lindo um grupo de minhas empresas, e aí ele escondia o grupo de minhas empresas. O povo não foi sozinho que serves ninguém Que barns eram cerca e Свaringes Isto porque obviamente n gehiam de condэber Porque o povo não viveu Porque eles me natureza Eles p wordem E perito, então eles ratings Então eles saibam Porque era um pedaço Uma coisa que era legal Quando Jesus Mendiava O menos uma vez na unidade. Ele não quis dar pra fazer isso. Não, não quis dar pra fazer isso. Entendeu? Não quis dar pra fazer isso. Mas não quis dar pra fazer isso. Você disse sua mãe? Se alguém quer saber sua aura. Temos que não se comportar com a mulher, não é? Não é? Então, quando a mulher fala, a mulher fala que ela não é para eles. Quando a mulher fala, o que ela não sabe como fazer ela? Sim. Porque a mulher não sabe como fazer ela. Ele disse que uma mulher não sabe como fazer ela. Mas você não sabe como fazer ela? Mamãe, você não sabe como fazer ela? Eu não sei se não. Mas eu não sei sobre isso. Eu não sei se nós tivéssemos pra isso. Mas eu falo, eu falo que é um vencedor. Tive a chave mas uma vez que eu falei que era boche. Ele estava tentando... Tivemos que não estaria com as coisas. Estou aceitiçam. Tivemos uma luta. O que é que é isso, eu sou e mal, É isso aí. Mas ela não vai ter que ver com isso. A gente não vê a minha vida. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Não, não, o que não corre o que está. Muito obrigado. O que é isso? O que é isso? O que você pode acontecer? Há de ouvir o meu irmão. O irmão é uma nossa igreja? É muito bom. Eu tenho tempo. É porque eu tenho vontade de ouvir uma igreja. Você me convidou uma igreja para o que é a igreja? Sim. É porque eu tenho vontade de ouvir de ouvir um gregido de mim de agrega. Porque você era como me lembrado. Eu sou também o teu pai. Me lembrou. Meu pai tem uma quantia de minhas fotos. Eles têm uma quantia de minhas fotos. Eles têm uma quantia de minhas fotos dentro da tela com o rosto. Eles têm um gator de minhas fotos com o senhor. Isso é mais importante para ele. O senhor também tem uma aventura de minhas fotos de senhoras. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Sim, sim, sim. Sim, 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 sim. Quemора de Londra se sentia queara fim, às carregando os nombrados do monstro. Quem Fabralário está no ímã, uma constituição da vida para quem era soldado. Como ela me informa, se que ela foi другSTShcure, 없이 belonged à Zambana, ele tambémúa with Corporation. Ele só находится meu destino. Mas, eu nãoICA. Para nós, nós vamos ver a nossa história. Nós vamos ver o que fazemos da morte. A morte, a morte. Nós vamos ver o meu best friend. Que nós vamos ver. Eu vou ver isso. Eu vou ver o que vocês estão fazendo. Nós vamos ver. Eu vou ver o que vocês estão fazendo. Eu vou ver o que vocês estão fazendo. Isso é tão bom. Eu vou ver se vocês estão fazendo. E aí 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 E aí